E aí galera, Mirabo aqui e bem-vindos a mais um episódio da série. E eu vou continuar fazendo uma missão de Alduin Wall. Não, não tenho... Ah, foda-se. Vou fazer a Alduin Wall, porque faz tempo que eu disse que eu ia continuar a série. E agora sim eu vou continuar. Porque antes eu tinha parado, como eu disse, eu upei para o level 35. Vocês viram mais ou menos como eu upei. Eu upei meu Sneak para o nível 100 e meu Speed para o nível 100. Eu acho que eu não botei o tutorial de como eu upei o meu Sneak, mas sei lá, foda-se. Eu upei, isso que importa. E eu já devia ter pegado uma arma de Daedric, mas não peguei. Beleza, pra eu chegar em Skyraven Temple, que é o lugar que eu tenho que ir agora, Eu dei Fast Travel para a Serpent Bluff Redoubt, que eu já tinha vindo aqui antes na série. Vocês devem ter visto já, ou não. E eu tenho que ir para Catsfire, sei lá o nome desse lugar. Então, bora lá. Bom, galera, vocês que não sabem, o canal tá cheio de novidades. Pra começar, o meu canal já está no Facebook. Então, se você tem Facebook, dá uma curtida na página aí, tá na descrição, beleza? E eu vou começar a mudar um pouquinho os vídeos. Eu consegui uma espécie de parceria de áudio, sei lá. E sempre que começar uma luta foda, eu vou tocar uma musiquinha que eu consegui, beleza? Só pra mostrar um pouco meus status. Eu não consegui upar muito as coisas mais básicas, mas eu peguei um pouco de Enchant, Smithing... Não, Smithing eu peguei pra caralho. One Handed eu cheguei em 60, que era o que eu queria. Já fiquei bem mais forte em One Handed. Sneak nível 100, como eu disse. Speech nível 100, também como eu disse. Se você tá olhando pra isso, já conhece Skyrim. Tá pensando, como é que esse filho da puta pegou 100 de Speech? Vai no meu canal que tem um vídeo lá, beleza? É facinho. Bom, até chegar lá eu vou acelerar um pouquinho, então... Fica ligado. Tem uns Manolo aqui, per... Eu ouvi um dragão. Não. Não, não. Puta porra. Eu ouvi um dragão. Agora é oficial, velho. Eu ouvi alguma coisa passando ali, velho. Que isso? Nada. Ufa! Bicho! Bora lá, musiquinha. Nova. Nossa, me fudi. Ai, velho. Nossa. Que bosta. Drop off health. Deixa eu ver tudo que eu tenho pra recuperar a vida. Falando nisso... Deixa eu fazer uma coisinha. Music. Infelizmente, off. Beleza, eu desativei a música do jogo pra ficar melhor. Ai, porra. Vixe. Agora fudeu que eu tô sem poção de vida. Mas eu não vou morrer, não. Nem a pau. Ou vou, sei lá, foda-se. Porra, ele já polu... Ah, pisei no fogo, mano. Que bosta. Ah, ele vai atacar os carinha ali. Ai, não. Não vai dar. Merda, eu tô sem sopinha lá de macumba. Vamos ver o que eu posso fazer. Estamina... Opa. Regeneration. Eu devia ter usado isso antes. Healing. Ah, isso eu já usei. Vamos ver o que eu tenho aqui de última alternativa. Ah, isso é bom. Beleza. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Ah, puta que pariu. Tá me zoando, né? Não, não vai voar, não. Exploda! Isso, otário! Na cara! Se fodeu! Ai, ai. Tá, beleza. Chega, vai. Flecha. Dragon Balls, Dragon Scale. E grana pra caralho. Beleza, agora é oficial. Eu não tenho mais como recuperar a minha vida. Outro dragão? Eu ouvi alguma coisa, mano. Ah, é um lobo. Ai, cara. É um lobo mesmo. Você vai com a espada. Não, boi. Fail. Falando nisso, acabou o efeito do meu Arax. Weapon. Ah, é. Nossa, é só botar uma Pitzelgem que vai de boa. Low pay. Legal. Eu não sei onde fica aquele lugar, então... Foda-se. É só impressão minha ou eu tô com a estamina infinita? Ai, fodeu. Ai. Acho que eu tomei um Ice Spike na bunda. OLE. OLE. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, morre, 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 vai, vai. Toma. Morre, Forte Sorn. Por que o outro ali só tomei? Ah, tá. O outro ficou só olhando, velho. Cara, legal. Ai. Toma. Looter. Ah, nada demais. Bom, tá, foda-se. Tem que chegar na caverna. Clambo. Clambo. Beleza. Oh, da hora. Da hora, da hora, da hora. E... Nossa, eu faço isso que nem louco. Pra upar a Smithin. É isso que eu faço. Letter Brassers. Eita. Ué. Que isso, véi. Delphine? Cadê a Delphine? Sei lá, foda-se. Bora descer. E aí, tia, beleza? Você não pode me acertar. Ah, agora você pode. Fudeu. Nossa. Eu amo muito essa espada, velho. Ela é muito da hora. Ah, que porra é a gata? Ai, caralho. Que que foi isso? Onde eu tô? Eita porra. Ah, sei lá, foda-se. Bora pro templo. Ah, é a Delphine ali. Saquei. E aí, tia? Ah, merda. Queria dar a fus rodada nela. Não, louca. É cajado. Quero que você... Quero cajado. Não, não. Merda. Merda, o cajado ficou lá em cima. Me fudi. Desci por nada. Staff of Incineration. O louco, véio. Puta que eu pariu. Tem uma tia ali, parada. Ah, tá, né? Tem um tio aí também parado. O louco é o Esbran, véio. Levanta aí, cara. Ah, foda-se. O Cia, vai. Vamos ter que ter isso. Espera. Yay. Onde? Lugar estranho. Porra, aquela. Ah, tá. O Fornthorne. Achei que era um dragão. Para aí, caralho. Ah, obrigado. Nossa, a tia não me viu, véio. Qual que é o problema dela? Tomando a fuça também. Tá, ninguém quer ser sneak em dessa porra, então matei o Esbran. Cadê o ca... Ah, tá, tá aqui. Olha o Briar Heart, da hora. Levanta, Esbran. Opa. Stream Stamina, Virolim Potion, Poison, quer dizer. Deixa eu ver o que tem por aqui. Nada, nada, nada. Ingredientes. Nem sei o que que é, peguei tudo mesmo. Foda-se. Gold Ring, beleza. Tá, chega, vai. Bora continuar. Ah, é a Delphine aqui. LOL. Lugarzinho da hora. Delphine. Ah, tá esperando o... Tio aí. Que isso? Iron Ore. Ah, foda-se o Iron. Vai, Delphine. Vai, Delphine. Ah, foda-se. Vou eu mesmo. Ah, merda. Odeio, Puzzle. Tem alguma alavanca pra puxar aqui? Sei lá. Ah, vou cuidar desse Puzzle, depois eu volto, beleza? LOL. Achei que ia cair uma ao fazer poeirona, mas foi de boa. Bom, a combinação é três dragões. Foi o que eu imaginei. Beleza, então agora é só continuar. Estão vindo atrás de mim? Não. Cadê a Delphine? Ih, ela quer ficar lá. Ah, beleza. Bora continuar só, então. Ah, não, não, não. LOL. Ué? Ai, caralho. Caralho. Tudo armadilho aqui, não é? É, ah, ah. Porra. Ah, ah. Sempre tem um jeito de se virar no meio das coisas, velho. Onde eu tô? Pff. Sei lá. Que merda, onde eu tô? Hum, bicho. Ah, tá. Bora de novo. Tem que puxar essa corrente aqui. Puxa a corrente, caramba. LOL. Ah, legal isso daí. Eu já tava pensando em dar o World Wind Sprint pra cá. Mas não ia dar certo. Ah. Cara, não tem nada na caverna. Eita. Skyraven Temple. Tem a cabeça de um cara ali. Um baú, epa. Bora lutar. LOL. 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 Podre. Isso é bom. Isso é muito bom. Ah. Oi, cabeça. Oi, nariz. Merda, o que eu tenho que fazer? Ah, até eles chegarem. Puta que pariu. Eu vou salvar porque eu sei que essa quest é bugadona. Ah, e aí, cara? Ah, Delvin? É, a quest bugou. Eu vou dar um jeito daqui agora mesmo. Ah, MK... Olha lá, fail. Player.SKS MK203 Caralho, Bethesda. Não consegue fazer um jogo, não, bugado. Certo. SetStage MK203 150 Ai, vou me cortar, não. Ah, sou uma menina feliz. Ou infeliz, sei lá, foda-se. Uma menina idiota. Pronto, acabou. Menina idiota. Uh, aprendi segredos sobre Alduin Wall. Bora lá. Nossa, que cara de véio que você tem, mano. Na boa. Skyraven Temple. Mó escurinho aqui, véio. Gostei. Só tem o brilho da minha arma. Ah, ok. E aquele brilho ali dos... Sei lá da onde. Ah, Alduin Wall está ali. Eu acho que tem um baú ali em cima. Não tenho certeza. Não lembro muito bem, mas deve ter. Ah... Não. Merda. Ah, de boa. Tá, tô encarando a parede. E agora? Eles estão vindo atrás de mim, véio. Asburn. Delphine. Cadê o 6? Certo, vai demorar uma eternidade. Nossa, tá botando fogo nos... Porra, pra quê? É, vai levar uma eternidade. Quando ela chegar lá, eu volto. Não acredito que bugou essa merda de novo, véio. Puta que eu pariu, Bethesda. Vai se ferrar. Isso, obrigado. Obrigado por se mexer. Fui, não tem mais o que... O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Deixa eu esperar pra ver se o Asburn aparece também, que esse bagulho tá muito foda. Eu só quero saber como derrotar o Duin. Eu só quero saber como derrotar o Duin. Vou entrar mais um pouquinho. Isso, agora eu tô lendo a Macumba na parede. Hã? O cara não me explicou nada, véio. Lógico que eu quero que acabe a porra da quest logo. Que tal? Ah, o cara teve que acender o foguinho antes. Ah, tá. Saquei. Feliz agora com esse foguinho, porra? Finalmente. Ah, vai se foder. Parece aqueles caras que não conseguem conversar, tá ligado? Vai por mímica e só uma pessoa entende. Uou, pôr um dragão no céu. O dragão. O dragão. Acabou? Isso! Galera, como eu disse, a quest era bugada. E, sei lá, se você também acha que ela tava bugada, sei lá, se você joga Skyrim e ela tiver bugada pra você, eu ensinei aí como é que desbuga. Porque todo mundo sabe que a Bethesda é a empresa, tipo, em recorde mundial de bugar jogo. Então, bom, foi isso, galera. Valeu por assistir. Se puder clicar no gostei, eu agradeço. Se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço mais ainda. E eu quero agradecer, de verdade, se você tiver assistido até aqui, né. Olha os caras que estão se inscrevendo no meu canal recentemente, véio. O meu canal tá sendo bufado do nada, assim. Véio, é muito foda isso. Na boa. E valeu aí pra todo mundo que assistiu. Mais uma vez, sei lá, se eu já disse isso antes ou não. Mas, é isso. Valeu, galera. E falows. O que eles tão olhando ainda, véio? Na moral, tá, a gente já sacou o que tem que fazer. Para, porra. Ah, vai se foder.